Seu Gonzaguinha, vamos entrar, por gentileza. A minha família está achando que eu estou maluco. Meus amigos, minha família, está todo mundo preocupado comigo. Mas o que aconteceu? Desde quando? Eu comecei a usar esse short aqui. E eles começaram a me chamar de maluco, meio a olhar estranho. Do Corinthians? Mas eles têm razão. Eles têm razão. Você vai ter que ser internado. Você ficou louco? Não. Você acha? Lógico. Você está louco. Você vai precisar ser internado. Você pirou de vez. Doutor. Pirou. Você ficou louco. O que é isso, rapaz? Agora, usar a roupa do Corinthians? O que deu em você? O que é isso? Andou usando alguma droga, alguma porcaria? Você acha mesmo que eu estou maluco também? Você pirou de vez. Totalmente. Você ficou louco, rapaz. O que é isso? Usar a roupa do Corinthians? Só pode estar de brincadeira. Ou você está de gozação e você ficou louco. Não tem outra explicação possível. Você ficou louco. Então, minha família tem razão. Lógico que tem razão. Todo mundo tem razão. Você pirou. Você vai ter que ser internado. Você vai ter que tomar remédio. Não é pouco tempo, não. Você pirou. Você acha que é grave? Muito grave. Você vai ter que ficar internado. Aí, eu vou chamar o celular. Bidu, sai alto. Pô, que merda é essa? Eu chamei em segurança e aparecem esses dois malucos. O que é isso? Nois piraram? Eu vou internar vocês aqui, hein? Leva esse lixo daqui. Leva, eu acho que um mês é solitário. E vem assim, corta o chiclete e o pinto dele também. Puxa que pariu. Música